Taca com força Taca com força É uma música Taca com força Mais de bala Eu estaquei com força Taca com força Taca com força Taca com força Taca com força Tava mais ou menos assim Eu metendo o louco e nela Ela metendo o louco em mim A bichinha era apertadinha Mas sei que a pirra é louca Eu colocava a cabecinha Querendo botar com força Eu colocava a cabecinha Querendo botar com força Na dúvida eu mesmo Tá oferecendo a jota Pra pegar droga na boca Ei, moça passou de tacar com força Ei, moça passou de tacar com força Ei, moça passou de tacar com força 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 Tá oferecendo a chota Tá oferecendo a chota Tá oferecendo a chota Tá oferecendo a chota Estúdio Zagabit Mais uma produção Mais uma pegada em mim Já tô toda na vergonha DJ de rango A mídia aceita Lá dentro do barraco Tava mais ou menos assim Eu metendo o louco em dela Ela metendo o louco em mim A bichinha era apertadinha Mas sei que a piada é louca Eu colocava a cabecinha Querendo botar com força Eu colocava a cabecinha Querendo botar com força Tá oferecendo a chota Pra pegar droga na boca Moça passou te tacar com força Moça passou te tacar com força Tá oferecendo a chota Tá oferecendo a chota Acesse agora no YouTube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe